Eu falo e faço, prego sozinho Eu falo, meu velho, esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso sem dar Duas sanfonadas, acabou o forró Seu bom, revés Gostozinho demais Pensando uma morena boa, ajuda do cabelo Na cintura pequena, velho, bunda grande Me toca o pescoço, buscar aonde passa O povo fala que beleza, que ignorante Promete tudo, entrega tudo Cachorro no claro, cachorro no escuro Eu falo e faço, prego sozinho E provo, meu velho, esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso sem dar Duas sanfonadas, acabou o forró Eu falo e faço, prego sozinho Provo, meu velho, esquece de mim Eu falo e faço, prego sozinho 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 O que é isso?